Vamos falar agora sobre a doença de Chagas, que é outra doença causada por protozoário. É uma doença também muito falada na mídia, na televisão, nos jornais. Ela é causada por um protozoário conhecido como tripanossoma cruzi, é o nome científico dele no caso, e é transmitido por um inseto conhecido como barbeiro. O barbeiro que é um inseto, e ele é um inseto hematófago que come sangue, consequentemente ele vai se alimentar de você, e se esse barbeiro, se esse inseto estiver contaminado com protozoário, ele pode te transmitir a doença. Então, o causador tripanossoma cruzi, a transmissão é o barbeiro. Muito cuidado, o barbeiro não causa, ele transmite a doença. Como também outras formas de transmissão, nós temos também a transfusão sanguínea, pode ser casos, é mais difícil isso acontecer, porque normalmente quando você doa o sangue, você faz alguns exames e ele pode identificar se você está contaminado. Se automaticamente você estiver contaminado, o seu sangue vai ser, no caso, descartado. A ingestão de alimentos, um deles é o açaí, porque esses barbeiros, esses insetos, eles gostam de ficar, habitar locais que tenham palmeiras, casas que tenham buracos na parede, ele gosta de ficar dentro de buraco. Ele gosta de ficar dentro de frestas de casa. Então, se a sua casa tem buracos, em algum local, normalmente são casas de barro, casas de pau a pique, uma das formas de, um dos habitais preferidos deles. Mas também eles gostam de habitar muito palmeiras, pé de açaí, pé de bacaba, cana, né? Então, ele vai ficar por ali. Ele é um animal que normalmente é noturno, gosta de se alimentar noturno, então ele se esconde nesses locais. Então, se a pessoa consumir algum alimento que esteja contaminado pelas fezes do barbeiro ou pelo próprio barbeiro contaminado, e ele for ali triturado junto com esses alimentos, e você ingerir, você pode contrair também a doença de chagas. Outra forma também é a transmissão vertical, da mãe para o filho. Então, é uma doença que tem alguns tipos de transmissões, e atualmente uma transmissão que vem ganhando muito destaque nas mídias é a alimentar. Você se contaminar através da ingestão de alguns alimentos, como por exemplo o açaí. Essa doença recebe o nome de doença de chagas porque foi um cientista brasileiro, um médico brasileiro, chamado doutor Carlos Chagas. Ele descreveu todo o ciclo da doença, e com isso ele recebeu essa homenagem com o nome dele. Então, essas são as transmissões. Aqui são os sintomas da doença. Os sintomas iniciais vão ocorrer algumas semanas após a contaminação com o protozoário, e normalmente são sintomas bem característicos. No local da picada do barbeiro vai ficar uma marca chamada chagoma, vai ficar uma mancha vermelha e vai ficar inflamado nesse local, além também das ínguas do corpo ficarem inflamadas, e a inflamação do fígado e do baço. Só que essas infecções vão sumir algumas semanas, não vai demorar muito tempo. E em algumas pessoas pode ocorrer ainda o que nós chamamos de sinal de romanã, que é esse inchaço no olho que você consegue ver aqui na foto. Isso aqui é uma característica da fase aguda das chagas, e ocorre em alguns casos, não todos. Então, de 10 a 20% dos casos vai aparecer o sinal de romanã. Se não aparecer, não quer dizer que a pessoa não esteja. Então, é uma doença bem silenciosa, e ela é confundida com outras doenças, mas o problema dela maior não é nem essa fase aguda. O problema dela maior é a fase crônica, que vai se manifestar depois de alguns anos, normalmente de 10 ou mais anos, que é, no caso, os problemas crônicos, que é a arritmia cardíaca, o aumento do tamanho do coração, inflamação do esôfago e do intestino grosso. Por quê? Esse protozoário vai se alojar principalmente no músculo cardíaco, e faz com que o coração da pessoa cresça de tamanho. E ele crescendo, ele inflamando, crescendo de tamanho, a pessoa vai ter consequências. A arritmia cardíaca é uma delas. Então, a pessoa pode morrer, além do baço do esôfago, o esôfago é crescido, pode causar asfixia, todos os problemas, intestino grosso inflamado. Então, são consequências sérias, né? E essas consequências, elas surgem depois de alguns anos, né? Então, inicialmente, a pessoa tem esses sintomas, se ela não tratar, não procurar saber o que é, aí a doença tem até, assim, ela tem até tratamento, se você descobrir a tempo, né? Mas depois dessa fase aqui crônica, aí o tratamento fica mais complicado. Então, a pessoa tem que ficar atenta, existem exames, tá? Para identificar exames de sangue, você pode identificar essa doença. Baixa você ir no laboratório de exame ou também doar sangue, tá? Quem doa sangue tem o exame de chagas, né? Gratuito. Então, se você nunca doou sangue, vai lá doar que você vai receber esse exame gratuito e ainda vai ajudar pessoas, tá bom? E como é que você vai combater a doença? A primeira coisa é combater o barbeiro. Então, a gente tem que melhorar as habitações, porque pessoas que têm casas, que têm buracos na parede, que não têm reborro, casa de barro, né? Existem muitas pessoas que habitam, né? Em algumas regiões onde eles têm costume, né? Cultura também, às vezes, de construir casas de barro. E aí acaba que ele vai se alojar nesses locais. Então, a gente tem que melhorar as habitações e combater o barbeiro. Além de fiscalizar bacos de sangue, né? Em relação aos alimentos, fiscalizar os alimentos, principalmente aqueles alimentos que têm históricos de contaminação. E assim a gente consegue evitar essa doença.